Uma das grandes tramas dessa temporada do Fortnite é o sumiço do Embananado. Embananado que é um dos personagens principais do Fortnite aí, que por mais que não tenha uma grande participação na história como um todo, não é um dos personagens principais em questão de história, mas ele é um dos personagens principais em questão de carisma. Então ele é um personagem que tá lá o tempo todo, justamente porque traz esse carinho da audiência pelo jogo e também pela história. O Embananado que existe desde a temporada 8 do capítulo 1 continua tendo seu aumento de importância até hoje no Fortnite. E a grande trama da história dessa temporada atual é o sumiço do Embananado. Aparentemente, ele foi sequestrado pela nova equipe, que é a Sociedade. A Sociedade que é composta aí por alguns personagens como Toze Diamante, Oscar também conhecido como Tigrinho, Valéria e também Anisha. E aí nós também temos a equipe do Jones, o Submundo, que é composto aí pelo Jones Vingativo, que tá em busca de vingança por conta de terem sequestrado o Embananado. Nós temos a Valentia e nós temos o próprio Embananado que fazia parte da equipe do Jones. A equipe do Jones é muito menor. E tudo isso começa no trailer do Fortnite, quando o Jones recebe aí uma carta dizendo que nós temos o seu Embananado. Basicamente era isso que tava escrito na carta. E aí E aí E aí E aí E aí E aí A gente sabe que Fortnite nos últimos tempos não tem se dedicado tanto a história assim E isso não é tão importante pra eles, eles estão com outros planos agora Mas se eu dissesse que eu encontrei um embananado no Fortnite e que isso é interessante Oi, eu sou o Leoncio e vou te explicar mais sobre isso Bem, apesar da história do Fortnite Battle Royale não ser mais o grande foco deles E isso já tá bem óbvio pra todo mundo O grande foco agora do Fortnite é aí ter novos modos de jogo, novos jogos pra gente jogar dentro do próprio Fortnite Tanto em questão de criativo, como em questões de modos da própria Epic De modo da própria Epic Mas ainda assim, eles deixaram um pouquinho de história pra gente aí Pra gente ir vendo coisas interessantes e pistas do que tá por vir Como por exemplo, se você for no mapa do Fortnite, você encontra vários templos gregos e etc assim, tá? Parecem templos de adoração a deuses gregos E a gente já tem alguns rumores e vazamentos de que a gente teria uma temporada de deuses gregos no Fortnite Já tem umas skins vazadas de concept e muito mais Inclusive, eu fiz um vídeo sobre isso E se você quiser saber mais sobre, clica no card aqui em cima e vai lá assistir, tá? Além disso, eles também, com essa nova equipe, fazem muitas referências almidas Muitas mesmo E eu até pensei em fazer um vídeo só mostrando referências almidas E também a temporada 2 do capítulo 2 com espectro e sombra Tem um monte de coisa no mapa que mostra isso E eu já mostrei isso inclusive num vídeo de segredos aqui no canal Que também vai tá aqui no card aqui em cima Além desses segredos e easter eggs que eles deixaram espalhados pelo mapa Eles colocaram aí uma historinha de fundo A sociedade sequestrou o embananado e ninguém sabe onde ele tá Se você for na skin do embananado no Fortnite, lá no vestiário Você vai ver que ele é o único que tá com ícone diferente escrito desaparecido Ele sumiu, mano, desapareceu Ainda dá pra você usar a skin normalmente, mas tem esse ícone diferente na skin, tá? Se você andar pelo mapa do Fortnite, você vai encontrar cartazes de desaparecido também Além disso, no mundo real existem vários cartazes espalhados Pela cidade de São Paulo aí com o desaparecimento do embananado Eu mesmo já vi alguns, então tem vários, tá? Tem vários na vida real também Então fazia tempo que Fortnite inclusive não colocava uns teasers desses na vida real O que é muito legal também e muito interessante Mas e se eu for checar um pouco mais aqui Você consegue descobrir que quem sequestrou o embananado aí Que foi responsável pelo sequestro Foi aí o Oscar, o campeão Que na tela de carregamento do Oscar A gente pode ver que ele ligou pro Jones E o embananado estava amarrado numa cadeira atrás dele Presta atenção que isso é muito importante, tá? O embananado amarrado aí atrás do Oscar É muito importante isso Se você seguir aí mais algumas telas de carregamento pra frente Você vai encontrar a tela de carregamento da Nisha E na tela de carregamento da Nisha Desamarraram o embananado Ou ele se desamarrou E ele tava lá naquele novo lugar Que é tipo uma vinícola e etc Que eu esqueci o nome desse lugar E tava estourando um champanhe Ou algo do tipo Não sabemos se ele se soltou Mas dá pra ver a cadeira ali E a corda solta no chão E ele parece que tá comemorando a suposta liberdade dele Mas com certeza ele vai ser preso de novo A questão é que existe um local no mapa do Fortnite Que mostra a localização do embananado Então bem Se você quer saber onde o embananado tá, mano Vai na loja de itens do Fortnite E usa o code SEMOLIONES Que você vai estar ajudando demais, tá? Muito obrigado a todos que apoiam Tamo junto Bem, aparentemente eu tenho que ir até o Hotel Glacial Pelo que eu vi aí na internet Sobre a localização do Pili Eu tenho que ir até o Hotel Glacial, ok? Então beleza Vamos até o Hotel Glacial E sim, ao invés de você ir diretamente pro Hotel Glacial Você vai pra aquela cabaninha lá no canto lá, ó Foi muito e pouco explorada pela galera Porque a galera cai aqui, etc Busca o medalhão E caiu pouco lá nos fundos, tá? É o Hotel Hipotermia em português, né? Não é Glacial, mas ok Não é o grande Glacier Tá, mas a gente tem que vir nessa morada aqui, ó Que tem algumas luzes acesas E algumas apagadas, beleza? E sim, eu tô com careca bom de guerra aqui Tô jogando com ele hoje Ó, beleza Aqui você vai ver aqui, ó Desaparecido Cartaz aqui de desaparecido Do nosso Pili E aqui, inclusive, tem um daqueles esconderijos, ó Uma daquelas passagens, na verdade Olha que loucura Olha onde você sai Na frente do cofre do Hotel Hipotermia É uma excelente forma de fuga, inclusive Tá, ó Chegando aqui Você vai abrir essa porta Ele não tá aqui Eu tenho que achar a porta agora Porque eu não lembro exatamente qual porta é Não, aqui é a lavanderia Porque aqui, no caso, seria a sala de funcionários do hotel, né? Os funcionários morariam aqui, no caso Aqui temos alguns desenhos Planos, talvez Não sei Beleza Aqui temos o banheiro Mais um quartinho padrão Mais um quarto normal Aqui também nós temos mais um quarto normal E aqui, eu acho que Já que é o último lugar que a gente tem que vir Com certeza deve ser aqui Olha isso, mano Nós temos uma cadeira aqui E uma banana sentada em cima da cadeira Como se ela tivesse sido interrogada, tá? Com certeza Isso daqui, ó Tem até uma luz apontada pra cara dela aqui Muito provavelmente devem ter usado isso pra interrogar ele E como você pode ver aqui Obviamente não é o Pili Não é o embananado Porque, obviamente, o Fortnite não ia colocar um embananado sentado, amarrado aqui Então eles colocaram essa banana pra representar o embananado de onde ele estava preso Aqui é, basicamente, um dos lugares que ele ficou preso E aqui, ó A gente pode ver que tem sofá e várias coisas aqui Uma cama de dormitório aqui no fundo Talvez, muito provavelmente, dos guardas que estavam aqui vigiando ele, mano Então o embananado estava preso aqui no hotel Hipotermia Ou ainda está até agora, muito provavelmente E aqui tá a localização do nosso querido embananado Você já tinha visto isso no Fortnite? Comenta aí Já aproveita pra apertar nesse like Se inscrever Code seu olhão Se na loja E até a próxima